Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Rodrigo Sângelo, mais uma vez, como sempre! É isso aí! Não é inscrito no canal? Calde paraquedas agora? Já se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha o vídeo com toda a gente! Olha quem tá aqui comigo! Olá, pessoal! E olha aqui quem está comigo! Mentira, conosco! Põe, põe! É isso aí, galera! E hoje nós estamos aonde? Em Famalicão! Isso mesmo! Você conseguiu ler aqui, galera? Lê aí, ó! Pega essa visão toda maravilhosa! Estamos em Famalicão! Isso mesmo! Região de Braga! Um lugar mega fantástico! Estamos num parque aqui, super bacana em Famalicão! Vocês vão conhecer esse parque! É um dos parques mais visitados aqui em Famalicão! Realmente um lugar muito fixe, muito maneiro! Se você não sabe, Famalicão fica na região... De... Braga! Foi isso que você disse! Famalicão fica na região de Braga, pessoal! Não acredito que a Messa não lembrava que ela veio pra Braga! Fica na região de Braga! Não se engane! Tá bom, galera? Não se engane! Esse aqui é um lugar realmente excepcional! Um lugar muito bacana! Um lugar muito bacana! Uma cidade incrível! Com várias coisas lindas pra você visitar! Mas não se engane! O custo de vida aqui é muito alto! Caralho, maluco é brabo! Então se você pensa em vir morar aqui na região de Braga, prepara o teu bolso e venha muito bem financeiramente preparado! Porque viver aqui em Braga tem que ter... Money! Cascalho! Quero mais! Faz-me rir! Din-din! Galera, vamos continuar o nosso passeio, beleza? Se você não me segue no Instagram, vai lá, Rodrigo Sângelo, oficial! E segue a Messa também! Messa, Sângelo! Oficial! Isso mesmo! Nos siga lá! Porque sempre vamos estar falando pra você sobre dicas, orientação, diversão, entretenimento! Isso mesmo! Temos também a dica de vocês, tá? De passeio, de fazer qualquer coisa assim que você tenha curiosidade de conhecer aqui no país! É claro que a gente tem uma certa limitação! Mas pra você que está aí do outro lado, quem sabe, né? A gente acata o pedido do inscrito! É claro, pessoal! A gente faz os vídeos e baseia nos seus comentários, beleza? Por isso, já fazia algum tempo que a gente não saía um pouco, hoje saímos lá do interior de Orem, da região de Santarém, e viemos aqui diretamente no centro de Braga, isso mesmo, em Famalicão! Os projetos eram outros, mas aconteceu alguns contratempos, mas nós estamos aqui! Então já mete o dedo no like, isso mesmo, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber esse vídeo, beleza? E vamos continuar com o nosso passeio! Tchau! 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 Galera, um lugar com muito verde, um lugar bem tranquilo mesmo, tá? Eu por pouco Ia dar um mergulho aqui Porque o clima está muito quente hoje Aqui em Braga Mas um lugar super bacana Para você vir passar uma tarde Com a sua família E tem um portal bacana ali A gente vai andar mais por aqui E tem outros lugares que eu quero Quero mostrar para vocês também Mas tem um portal aqui Super bacana Você vê que as pessoas vêm para cá Vêm para cá passear, vêm para cá se divertir Vêm para cá Para passar o tempo Tem uma outra parte lá em cima galera Bem lá em cima, mas eu confesso que eu não estou Com essa disposição de ir lá em cima não Estou não O sol está muito quente e eu não vi com a roupa apropriada Estou de calça jeans Estou de tênis Deixei o Brabo lá em cima Já estou cheio de saudade do Brabo Por causa do ar-condicionado Vocês entendem isso né Mas eu tinha que vir aqui mostrar para vocês Esse parque maravilhoso E essa paz, essa vegetação Esse verde É todo um cumprimento Que dá essa tranquilidade para a gente aqui Em Famalicão Imagina você morando em um desses prédios aí Com essa visão todos os dias aqui Para esse verde E as pessoas Olha lá, você vê que as pessoas vêm para cá Para fazer caminhada Olha a família lá em cima As pessoas fazem muito isso Essas caminhadas Tem um espaço grande lá em cima também Os prédios ali Quer dizer, é um local muito fixe Para se viver Não se engane Braga É um local Onde a renda Ela está em um preço bem elevado Ok? Esses seções você pode ter sorte Em arrumar algumas coisas Bem afastadas dos grandes centros Mas no modo geral O custo de vida cá em Braga Ele é um custo de vida Bem alto Por isso não se engane É o que eu falo para você Pretende vir para Portugal São esse tipo de pesquisa Que você tem que enganar São essas realidades Não se iluda somente Com a beleza Ok? Mas se preocupe com o custo de vida Para sair do Brasil E vir para cá para Portugal Para ter um custo de vida alto Não vale a pena Porque o que te traz para cá É principalmente a qualidade de vida A educação E a segurança Vamos continuar o nosso passeio Galera Olha o que eu encontrei aqui Dentro desse parque Parece uma espécie de uma horta Olha aqui Pé de ameixa Isso mesmo Olha só que linda Você já tinha visto um pé de ameixa? Cá em Portugal É normal você encontrar pé de amêndoa Você encontrar pé de ameixa Pé de maçã Ok? E outras frutas também Uvas Agora Não é muito comum Você que está no Brasil Pelo menos para a minha região Na região ali do Rio de Janeiro Ou até mesmo estado do Rio Né? Ver pé de ameixa De maçã Enfim Olha que pé de ameixa Bonito E pior que cheio de vontade Cheio de vontade de comer uma ameixa dessa aí Olha só que linda O problema é que é uma propriedade privada Então pegar uma ameixa dessa aí Mas o que eu não faço por vocês? Eu vou tentar Vou não galera Peguei vocês Valeu Só se o Simon quiser ir lá Já avisei que vai dar merda isso Mas eu vou ver aqui O que tem mais aqui Sabe? Outro pé de ameixa aqui Isso aqui parece que é figo Aqui ó Figo Pé de figo Pé de figo Caraca Tem várias frutas aqui Já percebi que tem várias frutas Aqui ó Uma espécie de um pomar Alguma coisa diferente ali Outras frutas também Tem ali ó Couve Olha lá Isso aqui é louro Galera se eu não estou enganado Isso aqui é louro Louro Pé de louro Isso aqui que você encontra É só no canal do Sandro Essas dicas aí Isso aqui é Pé de Maçã Pé de maçã É isso mesmo Aqui ó Olha lá É pé de maçã Olha só Traz aqui ó Olha que pé de uva bonito aqui ó E tem várias outras coisas também aqui ó Isso aqui é do município Ou seja, pertence à Câmara Municipal É um espaço público Onde as pessoas Cada um tem a sua horta aqui dentro Olha só que uvas bonitas ó Olha só Cada cacho de uva bonito aqui ó Ali tem pé de tomate Tem vários pés aqui dentro Aí galera Olha que parreira bonita de uva Olha lá Olha que bacana hein Legal né Visto pessoal Vamos lá As pessoas plantam aqui Gostam de plantar Mas não tem Às vezes espaço É isso aí galera Agora Saímos do parque aqui agora Estamos nessa entrada aqui ó Então vocês viram que bacana Quer dizer As pessoas moram aqui em prédios Acaba se namorando em vivenda E não tem terra para se plantar Não tem espaço Então tem aquele Pelo que eu vi é um projeto né As pessoas se inscrevem Para ter um pedaço ali Nesse espaço Para fazer a sua plantação E aos poucos vai Vai plantando ali Vai cuidando Vai regando E depois colhe Bacana galera Eu achei Super interessante Fica mais um pouquinho Com essa visão Desses prédios Bacanas aqui Deixa eu comentar Mais uma coisa com vocês Eu não sei se vocês Se vocês perceberam Mas uma das coisas Principais em Portugal É que aqui quase Não se tem garagem É isso mesmo Os carros ficam Praticamente na rua 24 horas E você não vê carros Sendo roubados aqui Raramente um caso aqui Outro caso lá Mas os carros Tem seguro Beleza? Então as pessoas Deixam o seu carro Não é qualquer carro São belíssimos carros Pode filmar todos ali ó Você vê todos os tipos de carro Previsa Você vê aqui ó BMW Você vê aqui o carro da Renault Você vê Mercedes Você vê carro de todos os tipos Beleza? A áudio ali ó Então as pessoas Têm essa tranquilidade De viver Dentro dessa paz Dentro dessa Dessa realidade Nota Pra Famalicão Nota 10 Beleza? Lembrando que o custo aqui É um custo alto Então você quer começar a sua vida Numa cidade De Portugal Eu não vou lhe recomendar Famalicão Se você vem com pouco recurso Pouco dinheiro Fuja dos centros E vá pra cidade Mais ao Ao interior Beleza? Olha que visão Linda Olha que verde Agora que você não tá aqui Pra sentir esse vento Que eu tô sentindo Olha só Gostoso demais Valeu galera Beijo no coração Segue lá Rodrigo Sângelo Oficial Mestre Sângelo Oficial Compartilha esse vídeo Com toda a gente E você que tá vendo o vídeo Tá tendo muita visualização E você não tá se inscrevendo Se inscreve no canal Deixa o seu like Isso nos incentiva A continuar conhecendo outros lugares E compartilhando com você Valeu Galera Olha que lugar bacana Que eu encontrei aqui Olha o tamanho desse peixe Fala My friend Eu sou obrigado a falar Como é que tá? E aí? Galera Geral Vem bater continência Pro Sângelo aqui Galera Vamos respeitar Caraca E aí? Hein? Aqui Como é que vem? Olha como é que vem Filma isso aí Galera Geral Vira bater continência Pro Sângelo aqui Aqui Olha como é que vem Olha como é que vem Uhul Olha aí Olha aí Olha o tamanho Caraca Hein? O que vem? Olha aí